Meu Deus, tem alguém me chamando. Não tem ninguém aqui. Eu jurava que tinha uma pessoa me chamando. Eu, hein? Meu Deus, quem é que bate? Tem alguém me chamando no portão. Ai, tem que sair às 11 horas da noite pra ver quem tá batendo no portão. Meu Deus, que medo, hein? Eu jurava que era a voz da minha prima aqui. Ai, meu Deus do céu, o que será isso? Prima, vem aqui, eu já cheguei. Prima, você tá onde? Tô aqui no quartinho, vem aqui. Tá, já tô indo. Oi, prima, você tá aí? Cheguei faz um tempinho, você tava tomando banho, eu não quis me chamar, o que foi? Mulher, desde cedo que eu tenho a impressão que tem alguém me chamando. Eu tava lavando a louça, escutei uma voz me chamando, saí lá fora, não tinha ninguém. Ai, agora de noite, eu escutei sua voz me chamando, eu fui lá fora, só vi a escuridão, não vi ninguém. E de repente tu tá aqui, meu Deus, eu tô aí com medo, hein? É, eu acho que isso é só superstição, é coisa da tua cabeça, aqui não tem nada nessa casa. Será? Mas eu tô com medo, viu? Tô com muito medo. Não se preocupe não, que hoje de noite eu vou dormir com você, viu? Tá bom, assim eu fico mais tranquila. Meu Deus, o que foi? Quem bateu a porta do banheiro? Curte, comente e compartilha para a parte 2.